Bom, agora a gravação começou oficialmente, né? Então, bom dia a todos e todas, né? Sejam muito bem-vindos e bem-vindas a mais um seminário do TQCBR, hoje apresentado pelo professor Emerson Luna, né? E para quem não conhece, o professor Emerson, ele fez a graduação dele em física teórica pela Unicamp, né? Pela Universidade Federal de Campinas, depois ele fez um mestrado no Instituto de Física Teórica da Unesp e foi para o doutorado novamente na Unicamp com período sanduíche pela Universidade de Montreal. Ele fez pós-doutorado no Instituto de Física Teórica da Unesp e pós-doutorado na Universidade de Durham, na Inglaterra, no Reino Unido. E em 2008, ele se mudou para a Universidade Federal de Pelotas, onde ele ficou até 2011. E em 2011, ele se mudou para a Universidade Federal do Rio Grande do Sul, onde permanece até hoje como professor associado, né? Entre 2019 e 2020, ele foi professor visitante na Universidade de La República, no Uruguai, e a sua área de atuação é em física de partículas e campos, com ênfase particular em aspectos não perturbativos da cromodinâmica quântica. Então, eu agradeço mais uma vez ao professor Emerson por aceitar o nosso convite e passo a palavra a ele agora. Bom, em primeiro lugar, quero agradecer o convite gentil que me foi feito. Realmente é uma satisfação muito grande estar podendo falar para vocês, tá? Bom, eu vou falar basicamente de um trabalho recente que nós fizemos, que é um trabalho em fenomenologia, dentro da grande área que é de interações fortes. E, à medida do seminário, espero que fique mais ou menos, vá ficando clara a ideia, o trabalho que foi feito. Bom, quando me convidaram, falaram que o público era um público um pouco mais amplo, que envolvia desde alunos que estão terminando a graduação, alunos que estão começando a pós-graduação. Então, eu tentei fazer um seminário, preparar um seminário que, de alguma maneira, agrade a, digamos, gregos e troianos. Pode ser que eu fale, né, que nem os estudantes aproveitem nada e os mais experimentados fiquem achando chato de ver coisas que eles já sabem, mas, enfim. Vou tentar fazer o meu melhor. Então, basicamente, eu vou ter certas paradinhas, digamos, técnicas, em que eu tento explicar melhor um conceito envolvido, visando essa parte mais, digamos, pedagógica da apresentação. Bom, o que eu vou seguir é, mais ou menos, eu vou tentar começar explicando a necessidade de realmente termos correções não perturbativas no estudo da função de estrutura. E, no caso, a gente vai estudar a função de estrutura F2, nesse regime cinemático, que é de pequeno Q e pequeno X. Já, já vai ficar claro o que é X, o que é Q, isso tudo daí. Depois, uma vez apresentado isso, eu vou mostrar as estratégias que nós usamos para, justamente, atacar esse problema, que é discutir dados experimentais da função de estrutura em regiões que não são definitivamente perturbativas. Mostro alguns resultados e falo, encerro com as conclusões e algumas perspectivas, falando um pouco de alguns cálculos que estão em andamento. Bom, a função de estrutura de um núcleo, no caso, vamos estudar a função de estrutura de um próton, a F2, ela foi medida nos anos finais de funcionamento do Collide Herrera, num regime cinemático muito, muito interessante, que até então não tinha sido explorado, que é a região de pequeno X e de muito baixo Q², né? De virtualidade pequena e X pequeno. Bom, qual é o ferramental experimental que eles usavam? Basicamente, o que o Herrera fazia, e lá tinham dois grandes experimentos, que eram o H1 e o Zeus, eles usavam, estudavam o espalhamento inelástico profundo, tá? De leptons em nucleons. E, de fato, esse DIS, né, DIS, Deep Nelastic Scattery, espalhamento inelástico profundo, era uma ferramenta ótima, porque você conseguiu obter medidas de função de estrutura com a precisão altíssima. Então, isso, digamos, descortinou, ajudou a entender com grande precisão como que era o conteúdo dos nucleons, no caso, o próton, né, nesses regimes cinemáticos até então estudados. Então, primeira paradinha tática, técnica, explicar um pouco mais o que é Deep Nelastic Scattery. Então, no Deep Nelastic Scattery, a gente tem, basicamente, isso daqui, esse seria o diagrama. Então, você tem um léptomo, no caso, um elétron, carregando um certo quadrimomentum K, ele emite um fóton que tem um quadrimomentum Q, sai aqui com um quadrimomentum K', isso aqui é um próton com um momentum P, então esse fóton, ele vem e sonda, né, toda essa região aqui, essa bola está representando o próton. Acontece que com essa interação, o próton fragmenta, então aqui vai ser gerado, nos estados finais eu tenho um elétron e tenho um estado, um conjunto de estados hadrônicos, eu tenho vários radrons produzidos aqui, simplesmente foram produzidos a partir da fragmentação do próton. Eu tenho, basicamente, duas variáveis principais que eu tenho que estar de olho nesse processo, que é o que a gente chama de virtualidade do próton, que é simplesmente menos o momento transferido do próton para o nucleon, e tenho também uma variável chamada variável de Bjorken, que é construída dessa maneira, que no final nada mais é, o X fisicamente vai representar a porção do momentum longitudinal carregado por esse próton que cada partam aqui, seja glum, seja quark carrega, tá? Então esse X nada mais é do que uma fração do momentum total longitudinal do próton, tá? Então o que é a função de estrutura F2? A função de estrutura vai ser a função que é obtida experimentalmente a partir de experimentos desse tipo que, digamos, parametrizam a nossa ignorância dentro desse círculo aqui, ou seja, a nossa ignorância em relação a como é que está a distribuição de partons dentro desse próton. Então eu vou ter uma escala fixa aqui, que é controlada pelo experimento, eu sei qual é a virtualidade que eu tenho no meu fóton, e aqui eu vou ter vários partons carregando diferentes porções desse, do momento longitudinal do próton. Então, isso aqui não pode ser calculado a partir de primeiros princípios, a QCD perturbativa não te dá, não te permite calcular isso. Então isso aqui é obtido de maneira puramente experimental. Então, isso aqui então, isso aqui é representado, essa ignorância é parametrizada por aquilo que a gente chama de função de estrutura do próton, que é a tal da F2, tá? Então, voltando, então nós tivemos esses dados mensurados aqui, medidos de F2, e o que era uma questão já antiga, ficou cada vez mais importante, que é saber até que ponto eu tenho efeitos não perturbativos nessa descrição, se eu tentar descrever do ponto de vista teórico, esses dados experimentais, tá? A necessidade que a gente tenha, de fato, ingredientes não perturbativos, vem dos próprios dados experimentais, como eu vou discutir já já, tá? Então não é simplesmente uma questão, digamos, digamos, ah, como está indo para uma região que não é perturbativa, eu vou ter efeitos não perturbativos, não, é mais do que isso, os dados indicam que realmente eu vou ter que ter alguma coisa que é de natureza não perturbativa nessa região cinemática nova que foi explorada pelos experimentos no Collider Era, tá? E, óbvio, isso aí é uma região, a gente viu que é uma região de prato cheio, para a gente testar várias ideias teóricas interessantes. Bom, então primeiro vamos tentar entender o que que é, da onde surge a necessidade de a gente ter correções não perturbativas quando a gente está estudando, olhando os dados da função estrutura F2. Bom, primeira coisa é que a gente sabe que quando o x é suficientemente pequeno, vão aparecer certos logarítmicos, logarítmos no cálculo, que eles têm que ser ressomados, ou seja, a gente tem que levar eles em conta de alguma maneira, e isso é feito via uma equação chamada BFKL. Bom, deve ter estudantes que já fizeram cursos de partículas 1, partículas 2, e muito provavelmente ele não vai ver o que que é uma equação em BFKL, mas ele pode ter visto a equação de evolução chamada DGLAP. Então, aqui nossa segunda parada tática para entender um pouquinho mais o que que é a equação BFKL. Então, vou fazer uma breve introdução do BFKL em cinco minutos. Acho que é a introdução mais rápida da história para explicar, para tentar entender o que que é BFKL. Bom, primeiro a gente tem que entender o que significam essas ressomas em QCD, tá? Bom, primeiro chama atenção que todo observável físico, ele pode ser escrito em QCD perturbativa como uma série de potências no acoplamento. Agora, veja, quando eu estou falando todo observável físico, eu estou falando, obviamente, de observáveis que obedeçam um requerimento muito básico e importante, que é o que eles sejam, quem chama de infrared safe. Eles têm de ser seguros no infravermelho. Então, quando eu falo todo observável físico, é todo observável físico infrared safe. O que que eu quero dizer com isso? Significa, por exemplo, duas coisas. Eu posso ter um, no meu estado final, uma, eu posso ter um estado final composto de quarks e gluons. E eu posso, nesse estado final, adicionar, por exemplo, um parto muito macio, suave, soft, tá? A esse final, a esse estado final, tá? Se o meu observável não muda, não é influenciado por essa, por essa adição, ok, ótimo. Agora, se eu também quiser colocar, adicionar no meu estado final, composto desse mar de quarks e gluons, um parto que tem um momentum paralelo a qualquer momentum de um dos partos que já estavam nesse sistema, e o observável não muda, ótimo também, tá? Ou seja, se acontecem essas duas coisas e o observável não muda, ele é infrared safe, tá? Por quê? Porque se essas coisas acontecem, acontece uma, digamos, uma mágica em que todas essas singularidades que são chamadas de colineares e singularidades soft, elas se cancelam. Então, e, claro, essas singularidades, elas vão aparecer quando você calcula, por exemplo, correções radiativas e que você tem que colocar emissões de partos reais e virtuais. Então, tem toda uma técnica envolvida daí que eu não vou entrar em detalhe, mas o fato é que você tem esse cancelamento dessas singularidades quando você tem um observável que seja seguro no infravermelho. Então, isso aí, estando sendo obedecido para esse tipo de observável, a gente vê que, primeiro, eu vou poder escrever ele como uma série de potências no acoplamento, né? E só que essas séries, elas são acompanhadas por logaritmos que são grandes ou têm potenciais de se tornarem grandes, dependendo da região cinemática que eu estou analisando. Então, esses logaritmos é que a gente precisa dar conta deles. E na linguagem, ou seja, nós precisamos ressomá-los. Essa que é o jargão técnico que simplesmente significa é, bom, como é que a gente vai lidar com esses caras, tá? Bom, dependendo do tipo de logaritmo que aparece e qual a potência do logaritmo que aparece, a gente tem, digamos, duas equações de evolução que dão conta de ressomar. A solução da equação de Glatt, ela, de fato, consegue ressomar logaritmos que são, que a gente chama de logaritmos colineares, que têm essa cara daqui. Então, pode ser logaritmo assim ou potências dele, tá? Então, basicamente, é o acoplamento vezes um log de Q quadrado por um Q inicial, que geralmente é um GV, ou seja, esse Q inicial é uma escala que tem que estar necessariamente na região perturbativa, mas pode ser tão pequena quanto se queira, tá? Só que a de Glatt não consegue ressomar, por exemplo, logaritmos que aparecem que têm essa cara daqui, que é um sub-X, tá? Isso aí são somados, são ressomados usando uma equação de evolução chamada BFKL. Então, no fundo, no fundo, a equação BFKL, ela vai descrever a evolução em X das Parton Distribution Functions num Q fixo, numa escala fixa, enquanto a de Glatt vai descrever a evolução na escala para um X fixo. Você pode imaginar dessa maneira aqui. Bom, o que mais tem de interessante na BFKL que possa ser falada rapidamente é o seguinte, essa região do espaço de fase em que eu tenho essas contribuições grandes de onde surgem esses logaritmos, eles são associados com certas configurações e aqui eu estou falando de um processo, eu estou falando do DIS, estou falando basicamente do mesmo processo, você tem aqui o elétron emitindo o fóton virtual e aqui está o próton. em altas energias eu não tenho só esse cara interagindo diretamente aqui, não, interagindo com um pátron que tem aqui dentro do gloom, na verdade em altas energias você aparece, a probabilidade de aparecer escadas desse tipo é enorme, então basicamente você está ligando com o processo em altas energias, você está lidando com diagramas que tem essa natureza daqui, tá? Bom, voltando aqui, você está lidando com essas escadas chamadas escadas BF e KL, só que você viu o seguinte, em regiões cinemáticas em que o acoplamento vezes, quando eu coloco esse L com índice Q, eu estou falando de logaritmos desse tipo aqui, tá? Que é log de Q quadrado e quando eu estiver falando com aquele L com índice X, eu estou falando desse tipo de logaritmo aqui, eu vou te fazer isso para salvar espaço aqui. Então, quando você está numa região cinemática em que o acoplamento vezes log de Q quadrado são da ordem de 1 e ao mesmo tempo o acoplamento vezes log de 1 sobre X é muito menor do que 1, eu tenho um forte ordenamento nesses momentos aqui, que são os nossos momentos transversais. Agora, nessa outra região cinemática, quando eu tenho o acoplamento vezes esse log de 1 sobre X é da ordem de 1, mas o acoplamento vezes o log de Q quadrado é muito menor do que 1, eu tenho um forte acoplamento num momento longitudinal, ou seja, são os KLs, porque esse X basicamente é o KL, tá? Acontece que nessa região que a gente está usando, estudando, que é pequeno X e pequeno Q, os glum são dominantes, eles tomam conta do parque, tá certo? e é justamente a região em que não temos um forte ordenamento em KT, ou seja, nessa região, esses caras aqui, esses KTs, eles todos têm mais ou menos a mesma ordem e magnitude. O que significa isso? Significa que eu tenho que integrar sobre todo intervalo de KT. E essa aqui é a principal razão que, quando você vê alguém falando de PDFs não integradas, quando estão falando da equação de evolução BF-KL, porque justamente a necessidade de dar conta de todo intervalo de KT leva à necessidade de integrar esse KT, então a gente vai estar trabalhando, toda vez que a gente estiver trabalhando em BF-KL, a gente está trabalhando com funções, as PDFs que são evoluídas são as PDFs ditas não integradas, tá? Então, coloquei um Tio aqui, então esse G aqui seria a PDF do glum, que é que aparece no cenário em que você está evoluindo BF-KL e esse G sem o Tio são as nossas, digamos, PDFs usuais, né, as standard, que são as que aparecem na evolução de GLAP, e elas são relacionadas por uma expressão desse tipo daqui, tá? Então, voltando aqui, ah não, essa aqui já falei, então, da onde aparece a necessidade dessas correções. Então, voltando, isso aqui é justamente o que estava escrito na transparência anterior, quando o X é pequeno o suficiente, a gente pode ressomar esses caras vias BF-KL, só que o resultado dessa soma faz com que mostra que, na verdade, a nossa PDF do glum, ela pode ser fatorizada em dois termos, onde um termo só depende de X e só uma função aqui depende do KT. e esse lambda é da ordem 0.5, tá? Óbvio. Isso aqui é um resultado um pouco mais antigo, usando, digamos, BF-KL leading order. Já existem resultados, depois, um programa de ressoma que foram quase 25 anos de grupos envolvidos diretamente com isso, que conseguem fazer isso aqui de maneira muito mais sofisticada e ver que, na verdade, esse lambda não é tão grande assim, mas continua sendo um número razoável, tá? Mas, enfim, o que acontece é que eu consigo fatorizar e aparece esse comportamento aqui. Qual é a questão central aí? A questão central é o seguinte, olhando para isso daqui, você vê que, de fato, você precisa de um formalismo não perturbativo. Por quê? Primeiro, o programa de ressoma, como eu já falei, requer nessa região cinemática que a gente conheça todo o intervalo em KT, incluindo a região chamada de infravermelha, em que KT é muito pequeno. Segundo, se você começa a observar os dados de F2 na região de pequeno X, você vê que, na verdade, eles deveriam crescer com esse comportamento previsto pela BFKL. E não é isso que você observa. À medida que você vai indo para valores de escalas cada vez menores, esse crescimento, ele para de cessar e começa meio que a baixar. E a tendência que, para que cada vez menor, ele tenda a uma forma que se chama shape, uma forma, uma forma flat, desculpa, uma forma mais ou menos plana, como se fosse uma reta. Então, isso vai de encontro, contraria à indicação que a gente tinha, que era um comportamento singular para ela, à medida que o Q fosse indo para um valor pequeno. Então, a gente espera, então, isso aqui é a principal indicação de que, realmente, esses efeitos não perturbativos vão suprimir esse comportamento singular, né, esperado, para a função de gluon não integrada, e isso aqui vai ter como consequência que esse F2 também vai ser o crescimento suprimido, tá? Então, essa, digamos, é a principal razão do que se espera, por que se espera efeitos não perturbativos quando você está estudando funções de estrutura. A questão é, como é que a gente vai tratar isso daí, tá? Bom, então, primeiro eu vou, então, falar um pouco do que que é a expansão em twists da função de estrutura. E isso aqui também vai ser, eu vou começar já já, um minicurso de cinco minutos de o que que é correções de twist. Mas antes, só chamar a atenção o seguinte, primeiro que a gente pode, a primeira coisa que a gente pode fazer é ver o seguinte, olha, existem certas soluções da equação de Glepp que são válidas estritamente na região de pequeno x. E é o que a gente está querendo olhar. A vantagem de pegar soluções que só são válidas na região de pequeno x, é que essas soluções elas são analíticas. Então, permite, em princípio, que você trabalhe com funções analíticas durante todo o teu cálculo. Tá? Bom, essas funções, essas, as funções de estrutura nessa região de pequeno x, já há muitos anos atrás, já foi vista que eu posso interpretar ela dentro do que a gente chama de double asymptotic scale, que é basicamente o seguinte, você consegue inventar, não inventar, você consegue construir duas variáveis que são independentes entre si, e essas duas variáveis, com essa, com o auxílio dessas duas variáveis, você consegue descrever todos os dados na região perturbativa de funções de estrutura que se conhece. Então, isso aqui foi muito usado ao longo das décadas para descrever dados de F2. Existe uma maneira em que você consegue estender um pouco mais e ir para regiões com que um pouquinho menor, tá? Mas que ainda não é a região não perturbativa, de tal maneira que você preserva esse tipo de escalamento, que é o chamado de escalamento generalizado, tá? Isso aqui também não vou entrar em detalhe, mas na frente vai estar a referência do nosso paper, onde essas coisas são mais bem discutidas. Mas o fato importante é que quando eu estou com esse escalamento generalizado, isso significa que em pequeno X as nossas funções de saída elas são flats. O que eu estou querendo dizer com isso? Porque assim, como é que se determina atual, como é que esses grupos determinam e colocam no mercado essas novas PDFs aí para os fenomenólogos e teóricos utilizarem? Bom, eles pegam uma função geral, numa certa escala inicial, evoluem em BFK, em Diglep, e em várias escalas onde tem experimentos, essas PDFs são usadas para calcular aqueles observáveis, e com esse ajuste global, com dados experimentais em diversas escalas diferentes, eles determinam quais são essas PDFs, o conjunto de PDFs, mas eles partem de uma função que é estritamente geral, com vários parâmetros livres, numa certa escala Q inicial. Nesse cenário do escalamento generalizado, você vê que de fato não é uma função geral, mas são funções que são bem flat, e que têm um comportamento muito específico nessas escalas iniciais, mas isso aí é só também um detalhe. Então, vamos lá, primeiro, então, eu quero, eu vou tentar escrever a minha função de estrutura, pegando uma série chamada em potências de twist, que é o que eu vou tentar explicar para vocês agora, o que é um twist, o que é essa série. Isso aqui também, isso aqui a gente já começa a usar um método não perturbativo, tá? Então, essas correções em twist não deixa de ser uma forma não perturbativa de começar a tratar o problema, tá? Bom, todos os cálculos que existem basicamente na literatura, eles usam o que seria o primeiro termo dessa expansão, que é de twist mais baixo, o chamado leading twist, tá? Isso aqui funciona, que é uma maravilha, quando você está lidando com processos com escalas grandes, porque você está na região perturbativa, com folga, então, realmente, o primeiro, você não precisa falar de twists, de correções de twists, a questão é que a gente está indo para uma região em que é pequeno, então, essas correções em princípio vão ser muito importantes. Bom, então, de novo, uma paradinha técnica, curso rápido do que é um twist, correções de twist, vamos considerar, vamos começar considerando uma certa amplitude de espalhamento, tá, e para o mesmo processo que a gente está usando lá, que é o DIS, então, vem um fóton, vem um lépton e espalha com um próton emitindo um fóton, então, está aqui, tá, então, isso aqui são as correntes associadas a esse vértice, que eu chamei de JZ, e aqui é uma corrente associada a esse outro vértice daqui, tá, bom, a gente não vai perder nada, se eu, eu vou ignorar aqui os meus índices tensoriais, né, os meus índices mini que apareciam lá, e vamos fazer de conta que eu estou tratando aqui só com correntes escalares, tá, depois a gente vê que a gente não perde nada, depois eu mostro o que acontece quando eu pego de fato uma corrente que está representando um férmium, mas enfim, eu posso escrever a amplitude dessa maneira, essa amplitude ela tem algumas propriedades, primeiro que ela é real, uma função analítica de Ni, uma função analítica do momento transferido, esse Ni, no fundo, no laboratório, no referencial laboratório, é a energia transferida dos elétrons para o alvo, que no caso é um próton para a gente, tá, essa, essa, isso aqui, isso é igual a essa última daqui, mostra que a amplitude ela não muda quando eu troco o Ni para menos Ni, isso aqui é chamada simetria de crossing dessa amplitude, e ela vai ser muito importante para a gente, já, já. bom, eu posso então reescrever isso aqui em termos da minha variável de Bjorken, que foi definida lá atrás, e aqui eu consigo relacionar essa amplitude com um fator de forma, esse fator, W, aqui que aparece, ele é fortemente relacionado ao nosso F2, tá, mas eu vou estar falando basicamente da mesma coisa, mas enfim, o que que eu tenho que fazer agora? Eu vou agora pegar e ver, eu vou aplicar o que eu chamo de uma expansão de produtos de operadores para esse produto dessas correntes aqui, tá, então no fundo é daqui que vai aparecer o que eu vou chamar de twist, e eu preciso fazer isso, eu quero ver como é que é o comportamento desses operadores quando esse cara aqui, esse Z, é muito pequeno, aquela distância no espaço-tempo é muito pequena, então aqueles pontos, aqueles vértices são muito pequenos, tá, bom, a vantagem desse produto de expansão de produtos de operadores, que também não vou entrar em detalhe, é que você consegue escrever, tá, você consegue separar o teu produto, agora em duas partes, em que eu tenho operadores que são não singulares, e eu tenho funções ordinárias que carregam tudo que a gente não quer, tá, então eu vou ter basicamente operador não singular, você tem a liberdade de fazer que ele seja simétrico, né, nos índices tensoriais, que ele seja sem traço, às vezes na literatura chamam esses operadores de spin N, parará, parará, tá, o que eu quero mostrar é o seguinte, eu vou fazer agora uma análise dimensional simples, para ver como é que fica, qual que seria a dimensão, em termos de dimensão de massa, desse, dessa função ordinária que apareceu aqui. bom, uma análise dimensional simples, mostra que a dimensão dele, seria uma dimensão de massa elevada, elevado a esses termos aqui, onde esse N aqui é o spin, esse DJ aqui eu chamei como a dimensão de massa da minha corrente, e esse D tal, vírgula N aqui, é a dimensão do meu operador não singular que apareceu do meu OPE, do meu, da minha expansão em produtos de operadores. Agora, como é que fica a dimensão quando esse cara aqui que carrega a dependência em Z quadrado, quando esse Z quadrado vai a zero, tá, continuando, eu consigo ver, eu consigo ver que é o seguinte, então, o comportamento é esse daqui. Então, isso aqui é igual a isso, a única coisa que eu fiz foi escrever esse termo aqui, menos esse aqui, ou menos desse com esse, eu simplesmente escrevi por uma nova variável que eu chamei de tal. E quem que é esse cara? Isso aqui é o twist, tá, o twist nada mais é por definição a dimensão do meu operador singular que aparece da minha expansão de produtos de operadores, menos o spin do meu operador. Isso aqui é chamado de twist, twist do operador no caso singular. Bom, e o que que eu posso fazer com isso daí? Isso aqui é útil para fazer o seguinte, olha só, se eu substituo o meu, aquela minha expansão naquela expressão 1, então tá aqui, se eu substituo 3 nessa expansão 1, que é aquela de partida, eu mostro que a minha amplitude vai poder ser escrita desta maneira aqui. Também não vou entrar em detalhe, mas isso aqui é basicamente, aqui apareceu um C barra, isso aqui é a transformada de Fourier daquela função anterior, e aqui apareceu um O barra e a transformada de Fourier também daquele operador O chapéu que tinha lá atrás, tá? Então você tem esse tipo de comportamento aqui para a amplitude, e esse tipo de comportamento, ele é transferido, obviamente, para o comportamento das minhas funções de estrutura, porque isso daqui, a amplitude obedecer isso daqui, significa que aquela integral que apareceu lá atrás, que tem a ver com a minha função de estrutura, meu fator de forma, ele pode ser escrito dessa maneira aqui. O que que você vê? Você vê o seguinte, olha só, para tal igual a 2, fica 2 sobre 2, 2, 1, 1 menos 1, 0. Então esse 1 sobre Q quadrado elevado a 0 dá 1, então isso aqui, isso aqui levaria a gente àquela Liden twist, a aproximação que eu falei para vocês, ou seja, a função de estrutura só sendo escrita em termos do menor twist. Se o twist é igual a 4, e de fato tem que ser par, justamente por causa daquela simetria de crossing que eu mostrei para vocês antes. Isso aí, você consegue demonstrar que levando em conta essa simetria só vão interessar para a gente aqui expansões em twists, em valores pares do twist. Se o twist é igual a 4, fica 4 sobre 2, 2, 2 menos 1, 1, então aparece 1 Q quadrado elevado a 1, que é 1 sobre Q quadrado. Então a gente vê que a segunda expansão, tá, ela vai estar relacionada com a multiplicação de 1 sobre Q quadrado. Para tal igual a 6, fica 3 menos 1, 2, então apareceria o quadrado de 1 Q quadrado que seria 1 sobre Q a 4. Então a gente já sabe que se houver uma expansão, que há uma expansão no fator de forma, na função de estrutura e o termo associado ao twist 6 vai ter que estar multiplicado por 1 sobre Q a 4. Tá? Ou seja, quando eu transporto esse tipo de coisa e construo a minha função de estrutura, eu consigo então escrever ela numa série, tá, de potências de twist, onde isso aqui é aquele de twist menor, que é o leading twist, twist igual a 2, como eu falei, esse termo aqui funciona, que é uma maravilha na região perturbativa, só que a gente vê que quando a gente vai para a região não perturbativa, necessariamente eu vou precisar de twists, de termos de twists maiores. Ok. Então, a gente tem que aprender a construir isso daí. Eu não sei quanto, desculpa, eu não estou controlando o tempo. Quanto tempo eu tenho? Alguém poderia me falar? Só para ter uma ideia? São 11h40, mas você pode seguir sem se preocupar muito com o tempo. Ah, perfeito, ótimo. Bom, então, a gente tem que aprender a fazer isso daqui, só que a vida não é tão simples assim, tá? Eu vou tentar resumir mais ou menos as dificuldades que aparecem quando você está trabalhando com termos de twists maiores. Bom, a gente tem um problema muito sério que é controlar justamente essas potências em teorias, digamos, efetivas, tá? O que acontece? Acontece que para eu calcular correções de twists, eu preciso calcular elementos de matriz dos meus operadores desses twists, tá? A questão é que nesse meio campo aí aparece uma série de ambiguidades, né, em que são difíceis de serem tratadas, tá? Essas ambiguidades, elas costumam ter o nome de renormalon, ambiguities, né, ambiguidades do tipo renormalon, e elas têm a mesma ordem das correções, das potências de correções. Só que a gente observa o seguinte, olha só, eu tô pegando a minha, o meu primeiro termo de lida em twist, e quero acrescentar um termo de twist 4. Então, aparecem uma série dessas ambiguidades, na hora que eu vou estar descrevendo ali, definindo minhas coisas, só que a gente vê que essas ambiguidades que aparecem quando eu introduzo o twist 4, elas, de alguma maneira, elas podem ser canceladas com as ambiguidades que já estavam na definição do meu termo de lida em twist. E isso é muito bom, tá? A questão é que, se eu tô agora com twist 4 e quero colocar um termo de twist 6, essas coisas já não funcionam da mesma maneira, tá? Primeiro que eu tenho muito mais termos e ambiguidades pra dar conta, porque eu tô aumentando também, digamos, essa série, essa série, essa série em twists, né? Então, me aparecem mais uma porrada de, dessas, desses tipos de ambiguidades aí. Bom, o que que se faz, então? Em princípio, não tem muito o que fazer, tá? Mas aí, a gente olha e vê que, olha, quando eu tava em twist 2 e acrescentei correções de twist 4, eu vi que as coisas funcionaram bem. E funcionaram muito bem porque eu vi que, de fato, esses elementos de matrizes dos operadores de twist 4, eles eram proporcionais às suas partes divergentes, tá? Isso também, não vou entrar em detalhe, no paper eu discuto um pouco mais isso daí, a referência vai estar depois. Resumo da história, e se a gente pegar também, usar essa filosofia, e dizer, olha, então, vamos fazer, fazer um arranjo ali, tudo que é possível, de tal maneira que, também, os elementos de matriz de twist 6, também sejam proporcionais às partes divergentes deles, né? Se você impõe esse tipo de coisa, você consegue seguir adiante. Mas o problema é que isso aqui, que é mais ou menos claro, de twist 4 para 2, não é claro de twist 6 para 4, nem de 8 para 6, e assim em diante. Então, isso aqui é uma hipótese que você põe, tá? E essa hipótese, então, é chamada de modelo de renoma long-infravermelho. Mas, enfim, é a única maneira de você seguir adiante. Então, você impõe essa condição de tal maneira que você vai conseguir por ordem na casa em todos os termos e ambiguidades que vão aparecer no meio do caminho. Então, isso aqui é um modelo baseado na hipótese que você pode cancelar as ambiguidades de potências maiores da mesma maneira que você cancelou as ambiguidades quando você comparou as ambiguidades do twist 4 com o twist 2, tá? Isso aqui é chamado modelo de renoma, e existe uma vasta literatura explicando isso daí. Eu não quero que vocês, nem eu entendo direito isso aí ainda também, então não é que alguém vai entender olhando essas minhas transparências. Mas, assim, eu estou querendo dar o panorama geral, a ideia geral do que é esse modelo de renoma, tá? Bom, então, o que nós fizemos? A gente usou, de fato, o modelo de renoma para calcular as expansões em twists de ordem maior para a função de estrutura, tá? Bom, primeiro nós usamos uma maneira de escrever as funções de estrutura usando, primeiro, nós pegamos resultados de novo, é muito importante, a gente está pegando expressões que vão ser válidas somente para x muito pequeno, porque a gente parte de soluções da DGLAP que são realmente válidas só nessa região. Então, existe uma maneira de você escrever a F2, aqui é a F2 em lida em twist, ela é escrita dessa maneira, onde aqui aparecem as minhas funções de distribuição dos quarks e aqui aparecem as funções de distribuição dos gluons. só que existe uma maneira muito prática de escrever que é usando uma, quem chama de representação mais e menos que tem a ver com as soluções da DGLAP quando a gente está usando, estudando elas no momento, no espaço de momentos, tá? Que é o que a gente chama de representação de melã ou melen, até hoje eu não sei, já vi gente falando melen, gente falando melã, enfim, tá? Qual que é a vantagem de usar isso? Isso aqui foi feito nesse paper e tem esse outro paper também de dois russos e o parente que também usa algo muito similar usando, de novo, só para estudo de lead in twist. Então, isso aqui a gente estava começando, nós aplicamos para alguma coisa isso aqui, desenvolvemos isso daqui, esse tipo de formalismo e aplicamos, usando só a parte de twist 2, que era então a que a gente conhecia que funcionava e que estava tudo bem, tá? Bom, e depois, o que nós fizemos? A gente, então, depois que descobrimos o modelo de, quer dizer, já sabíamos que existia um modelo, não sabíamos ainda como calcular, você vê que esse primeiro paper de 2011, então, sei lá, demoramos um pouquinho para entender, ter controle sobre essas coisas, então, a correção de twist 4, a gente calcula usando aquele mesmo, aquela mesma representação no espaço de melã que a gente usa para descrever a nossa, a nossa, a nossa função de estrutura, onde simplesmente isso daqui, a, 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 a contribuição do twist 4, ele é escrito, isso aqui, esse, esse símbolo aqui é uma integral de convolução usual, o pessoal, esquece de aí, perturbativa, está acostumado a ver, o fato é que esse ingrediente aqui, é, é, isso aqui é calculado a partir do modelo de renormal, do modelo do renormal, tá, então, o ingrediente é esse daqui, a gente entra aqui e consegue ter a expressão, usando aquela mesma representação no espaço de melã, que a gente desenvolveu para o twist 2, agora para o twist 4, tá, então, isso aqui foi feito, a gente está falando de Montevideo, a Marcela Pelais participou, e aqui o Dimitri, que é do nosso grupo aqui de Porto Alegre, então, a gente pode combinar isso aí, aqui a gente tem, por exemplo, a nossa função de estrutura quando tem a, a, a leading twist e mais a correção de, de twist 4, e a gente consegue fazer a mesma coisa, porque isso aqui, esse termo também está calculado na literatura, usando o modelo do renormal, né, então, a gente usa isso daqui e calcula também no nosso formalismo e encontramos a correção de twist 6. Então, no fundo, a gente está usando, a nossa função de estrutura é descrita por três termos, um termo de leading twist, um termo de twist 4, que aparece aquele 1 sobre Q ao quadrado que eu já tinha mostrado para vocês que deveria aparecer, e aqui um termo de twist 6, que aparecia 1 sobre Q à quarta, tá, então, isso, essa, essa, isso aqui, escrever em termos de twist não deixa de ser uma aproximação não perturbativa. Aqui eu coloquei basicamente, é, não, não, não precisa saber o que é cada termo aqui. O importante é que, de uma maneira compacta, esses termos de, se eu escrever a minha função de estrutura como a leading twist, mais, somando aqui os termos de twist 4 e 6, e chamando eles de higher twist, de uma maneira compacta, esses termos são escritos dessa maneira aqui, tá, então, não precisa entender ou prestar atenção no que está aqui, ou alguma coisa que eu coloquei em vermelho aqui, as partes em que aparece o acoplamento. então, é muito interessante que, uma vez que você desenvolveu o formalismo e que agora você tem expressões analíticas à tua mão para estudar a função de estrutura na região cinemática que você quer, aparece aqui os acoplamentos. Se você usa esse acoplamento, que é o acoplamento previsto pela QCD perturbativa, que tem um baita polo de landau na região infravermelha, você mesmo assim não consegue descrever os dados experimentais. Ou seja, esse primeiro passo que foi estudar correções de potências de twist, em princípio, ele ainda não te dá condições de atacar o problema. Bom, mas aí tem agora um outro ingrediente que a gente pode usar, que são as tais das cargas efetivas de QCD. Bom, então a ideia é que a própria dinâmica, a própria interação forte, faça com que os glumons adquiram uma massa. Essa massa é uma massa dinâmica, porque ela provém de uma quebra dinâmica de simetria. E toda massa dinâmica, ela vai ter uma dependência com uma escala de momento. Então isso aqui não é aquela massinha que aparece, que você pode colocar no Lagrangiano não tem nada a ver com isso. Isso aqui é uma massa dinâmica, então ela depende do momento, de uma escala de momento, e a própria, acredita-se que a própria QCD, a própria força da interação forte seja capaz de criar esse tipo de massa. Isso aí tem sido visto, digamos, a presença de uma massa dinâmica, ela tem sido corroborada por resultados de QCD na rede e por resultados de Kringer-Daisen, que em princípio são duas técnicas também não perturbativas, uma em que você estuda a tua versão discretizada da teoria e outra você estuda no contínuo, tá certo? Bom, o que que é, no fundo, essas cargas efetivas de QCD? Elas são, digamos, generalizações não perturbativas do acoplamento canônico, do acoplamento usual, que eu estou chamando de alfa-S. Então, essas cargas eu estou colocando como alfa-barra para diferenciar aqui, tá? Bom, então, no fundo, essas cargas efetivas, elas vão servir como a ponte, né, ligando a região de ultravioleta, que é a região de altas energias ou de grande momento transferido, a região, quem a gente quer que é a região infravermelha, tá? Bom, essa definição não é a única dessas cargas efetivas, existe uma maneira de você definir pegando elementos ali que são facilmente calculáveis na rede, e tem uma outra maneira, que é estudando a partir de uma coisa chamada pinch technique. Mas o mais importante de tudo é que, independente da origem que você, ou independente da definição que você use para construir essas cargas efetivas, no infravermelho elas são iguais, são idênticas, se comportam de maneira idêntica, e a razão é que, de fato, existe uma identidade relacionando várias funções de green, tá, que garante que essas, essas, essas cargas efetivas sejam iguais. Elas vão ser um pouquinho diferentes na região, digamos, de um momento um pouquinho maior, mas essa diferença é mínima. as, o importante é que no infravermelho elas são iguais, tá? Na verdade, aqui eu mostrei, vou mostrar rapidamente, por exemplo, usando a pinch technique como é que eu construo uma carga efetiva, então, o que eu tenho que pegar, basicamente, é a solução em Schwing e Dyson de uma equação de, da equação da alta energia do gluon, tá? Bom, Schwing e Dyson, também não vou entrar em detalhes, mas você pode imaginar o Schwing e Dyson seriam, digamos, as equações de Lagrange, de Euler-Lagrange de uma teoria quântica de campos, tá certo? É ela que nos levam as, digamos, nos leva as equações de movimento, seria, então, as relações entre todas as funções de Green da teoria, tá? Bom, eu pego, então, a alta energia do gluon, e eu uso essa alta energia para criar uma outra quantidade que é invariante pelo grupo de renormalização, tá? E quando eu falo que é invariante, é basicamente, ou seja, ela é independente da escala de renormalização. É só isso que eu estou querendo dizer, tá? E você consegue mostrar, usando a pinch technique, de que o inverso dessa quantidade pode ser escrito dessa maneira, onde aparece a massa dinâmica aqui, tá? Eu consigo inverter, então, esse, esse, eu preciso, eu, inverter não, mas eu, eu, eu mexo um pouquinho aqui e ali, e consigo agora mostrar que um sobre essa carga efetiva é dado por essa expressão aqui. Isso em leading order, tá? Aí eu olho, eu bato o olho nessa expressão e vejo, olha só que interessante, esse B0 que aparece aqui é simplesmente o primeiro coeficiente da função beta que a gente conhece da QCD, tá? E aquele lambda, ele tem um valor de alguns centenas de meve, como tem a, a escala lambda do QCD. Então, você vê que, na verdade, aquela massa, aquela carga efetiva, ela tem exatamente a mesma forma do acoplamento standard, né, perturbativo, em leading order. Basta que você troque esse P quadrado por Q quadrado mais M quadrado, você obtém a expressão da, da carga efetiva. e mais importante é o seguinte, essas massas dinâmicas que aparecem aqui, elas vão a zero quando o momentum aumenta. Então, isso aqui indo a zero, tá? Mostra que, de fato, a carga efetiva na região do ultravermelho, do, desculpa, do ultravioleta, se comporta exatamente igual à constante padrão da QCD. Então, na região perturbativa, tá tudo ok, só que a vantagem é que essa expressão aqui que vem da QCD não é válida na região não, na região infravermelha. Enquanto a, a carga efetiva ela é construída para ser válida na região infravermelha, tá? Então, nesse caso que ela é uma grande generalização. Ela bate com o acoplamento na região ultravioleta e ela tem a sua existência, digamos, bem estabelecida na região infravermelha, tá? Bom, com algumas considerações a mais, você consegue ver que você pode expandir esse tipo de argumento para o acoplamento em next leading order, que é o que a gente vai precisar para fazer os nossos cálculos. Então, de novo, aqui aparece a massa dinâmica, essa massa dinâmica quando o Q é grande, ela vai a zero e aqui, de novo, eu reobtenho a minha expressão para o alfa, alfa S em next leading order que provém da QCD perturbativa. Ok? Bom, o que a gente tem que fazer agora? A gente tem que construir essas cargas efetivas e para construir elas eu vou partir, então, de dois comportamentos distintos, assintóticos, que a gente extrai de Schwinger-Dyson para as massas dinâmicas. Tem um comportamento que é basicamente que a gente chama de comportamento logarítmico, que é dado por essa expressão aqui, e tem um outro que tem a ver com comportamento tipo potência que é esse daqui. Então, o que eu vou fazer? Vou pegar esse cara aqui, essa massa logarítmica e vou colocar aqui. Aí, com isso, eu vou ter, então, a minha carga efetiva que eu vou chamar de logarítmica. E vou pegar esse outro comportamento aqui para a minha massa dinâmica e vou colocar aqui dentro. E aí, eu vou ter, então, minha expressão next leading order para o que eu chamo de carga efetiva tipo potência, tipo power law. Então, com isso, eu consigo construir duas cargas efetivas que, em princípio, vão poder ser testadas na região do infravermelho. Bom, essas duas eu consigo dessa maneira e eu construí, nós construímos também uma terceira carga, porque, veja, essas duas aqui, você usa essa massa e essa massa nessa expressão, quando o Q é igual a zero, tanto a carga efetiva logarítmica, quanto a carga efetiva tipo power law, elas são constantes no infravermelho, para Q igual a zero, elas são, elas têm um valor finito, elas são congeladas ali. Mas, existe um resultado novo em que eles usam uma combinação bem específica dos propagadores do Ghost e do Gloom, de tal maneira que essa carga efetiva vai a zero quando o Q vai a zero também. Então, a gente quis montar, então, uma carga efetiva que vai, digamos, a zero, tá? E, isso aqui é justificado também, a gente dá o nome de Kurt Ferrari, porque esse comportamento também é esperado em certas teorias, em certas lagrangianas do tipo Kurt Ferrari, que é, lagrangianas que a Marcela tinha, vinha trabalhando, tá? Então, isso aqui tenta de alguma maneira ser uma carga efetiva que reproduz o comportamento do que se espera de uma lagrangiana tipo Kurt Ferrari. Então, aqui nós temos agora três, de fato, cargas efetivas que vão poder ser usadas para estudar e ver se, de fato, finalmente, a gente consegue descrever os dados de F2 na região infravermelha, tá? Aqui vão ser só algumas observações que eu já meio que adiantei, ou seja, essas cargas efetivas, elas não têm polo de Landau, tá? Então, elas são bem comportadas na região infravermelha, obviamente, nesse limite de Q grande, né, que é muito maior do que a lambda QCD, elas batem com o comportamento esperado, né, da QCD perturbativa, ou seja, nesse limite elas são iguais aos alpha strong, você tem, para que não age esse polo de Landau, essa condição tem que ser obedecida, essa escala de massa, né, esse mgzinho, que é a massa dinâmica do glum, quando Q é igual a zero, dividido pelo lambda tem que ser igual a meio, e a gente observa que isso fenomenologicamente é sempre respeitado, tá? E também existem uma série de pessoas trabalhando com, não exatamente com cargas efetivas, mas tentando entender como é que se dá o comportamento do alpha strong na região onde tem polo de Landau, então tem que ter certas condições que esses acoplamentos são holomórficos, a gente consegue ver que essa classe de cargas efetivas caem, elas pertencem a essa classe do que eles chamam de acoplamentos holomórficos. Enfim, então finalmente a gente vai poder testar isso daí e ver se de fato a gente consegue descrever os dados. Bom, como eu falei, nós pegamos dados que foram coletados no HERA pelos experimentos Zeus e H1, e a gente, nós escolhemos dados que tem certas características que eu vou já falar uma delas mais para o final, mas o mais importante é que nós encontramos dados que estão realmente não só na região infravermelha, mas no que a gente chama de Deep Infrared Region, ou seja, na região profundamente infravermelha, porque tem dados aqui de escala de 0,2. geralmente, a partir de 1,3 é considerado uma escala que você está com certa segurança na região perturbativa, então de 1,2 para baixo é a região infravermelha. Agora, essa região em que é muito pequena é a que a gente chama de região infravermelha profunda, né? Bom, o que nós fizemos? Nós fizemos uma análise de que quadrado, tomando todo o cuidado estatístico possível, nós fizemos colocando um confidence level de 90%, blá, blá, blá. Aqui eu estou só discutindo porque nós fixamos o número de sabores em três e, de fato, não precisa falar mais muito sobre isso, porque o resumo é o seguinte, quando a gente escolhe o número, a maioria dos dados estão, a maioria dos dados que nós escolhemos, que são nessas escalas aquelas estão abaixo, a grande maioria deles estão abaixo da massa do Charm, então é razoável esperar que, de fato, o Charm se desacopla, tá? Quando eu uso o número de sabores igual a três, tá? Então, fixamos em igual a três, fixamos o lambda igual a dois, oito, quatro, e aqui estão os resultados, pelo menos as tabelas, já vou mostrar as figuras, a gente olha o seguinte, ó, quando a gente olhou, examinamos os dados, não, deixa eu só mostrar a carinha deles aqui, aqui são os dados todos que a gente descreveu, né? Foi uma análise global, tá? Bom, o que a gente vê? Usando aquela carga efetiva logarítmica, a gente viu que, usando só o termo de, nós testamos, indo colocando passo a passo as correções de twist, pegando só o termo leading, a gente tinha o grau, esse key, till aqui é grau de liberdade, key quadrado por grau de liberdade, então a gente tinha 2.41, ajuste péssimo, depois colocamos correção de tal a quatro, melhoramos, mas quando a gente usa as correções até seis, a descrição passa a ser muito boa, tá? E mais importante é que em todas, se você observa todas as aplicações fenomenológicas de massa de gluon, em todas elas, a massa do gluon, essa escala, é um parâmetro de entrada, é um input, tá? Nessa nossa análise, pela primeira vez, você consegue extrair qual a massa com uma incerteza, tá? Então aqui, para aquele lambda, obviamente isso aqui vai depender um pouco do lambda escolhido, mas enfim, para aquele lambda de 284 meves, essa massa do gluon está em torno de 310, mais ou menos 53. E essa massa que sai daqui, ela bate, ela tem a mesma ordem de grandeza de todas as massas que foram usadas no passado com parâmetros de input, porque elas vão em torno de 300 até 500, às vezes 600 MV, tá? Então a gente não sabia que isso aqui ia dar de saída algo dessa ordem, mas enfim, deu, tá? Isso aqui é o resultado para a carga efetiva tipo logarítmica, isso aqui seria o resultado usando aquela carga efetiva para PowerLaw, novamente, à medida que a gente caminha e acrescenta correções de twist, o resultado vai ficando cada vez melhor, aqui a massa para o tipo PowerLaw ela é um pouquinho maior, mas ainda dentro da ordem de grandeza, da mesma ordem de grandeza, aqui usando aquele acoplamento chamado de Kurt Ferrari, de novo, o melhor resultado é de fato usando até correção de twist 6, e tá aqui o resultado da massa, e aqui seriam, digamos, como é que ficam as extinções, então, essa curva sólida é justamente a curva usando todas as correções de twist, a gente vê que é suficiente até twist 6, ainda bem, né, porque para twist 8 já não tem esse cálculo dentro do modelo de Renomal, mas por sorte até twist 6, a gente vê que é mais do que suficiente para ter uma excelente descrição, isso aqui é para carga efetiva tipo logarítmica, PowerLaw e Kurt Ferrari, e aqui eu coloquei as três, porque ficava difícil fazer uma comparação usando aquela figura, só na região do Deep, Infrared Region, tá, então você vê que as três cargas efetivas conseguem descrever com uma precisão muito boa, então ainda não é possível saber qual é melhor que a outra, ou qual, não há uma indicação de qual caminho seguir, ou seja, essas três cargas efetivas, elas têm, elas conseguem descrever de maneira razoavelmente boa os dados na região do infravermelho profundo. E mais importante aqui, de novo, se eu uso o canônico aqui, a curva ia passar longe desses dados nessa região, principalmente nessa região do infravermelho profundo, tá, e aqui talvez seja o resultado que mais animou a gente, porque assim, a gente pode extrair desse formalismo diretamente as funções de distribuição dos pátons, então aqui nós calculamos a função de distribuição dos glumos, então seria essa curva vermelha aqui, que é usando uma, só para comparação, um comportamento power law, e essa preta aqui seria usando um acoplamento tipo Kurt Ferrari, só para comparar um que é finito no infravermelho e um que vai a zero no infravermelho. E você observa o seguinte, nós comparamos aqui com funções de distribuição que são as mais recentes dadas por esses grupos, são grupos tradicionais que fornecem aí para a gente no mercado as PDFs para serem usadas, a CT14 e essa MMHT. E essas, a CT14 e essa MMHT que nós pegamos, elas já, elas são, elas são produzidas determinadas já se levando em conta dados do LHC, tá? E uma vantagem também é que a MMHT você tem a possibilidade de calcular as incertezas, né? Então nós seguimos o procedimento de como fazer isso e calculamos aqui quais seriam as incertezas. Então isso aqui são as funções de distribuição do glu. E você vê o seguinte, primeira coisa, para x muito pequeno é onde vale o nosso formalismo. E você vê que as nossas curvas, elas todas caem dentro da faixa de incerteza dada pela pela colaboração MMHT. E mais do que isso, elas aqui, elas meio que sempre ficam dentro da região definida, aqui não exatamente, mas muito próximo da região definida pelas duas. E tem uma outra coisa também, que isso é um problema intrínseco dessas colaborações, é que para escalas muito pequenas sempre tem algumas flutuaçõezinhas, tá? Isso aqui é difícil deles controlarem, a nossa não, a nossa está dizendo que o comportamento é sempre bem comportado, sem flutuações nas escalas iniciais. Isso aqui é muito interessante, a gente achou, porque, primeiro, isso aqui eu acho que é um bom cheque de que o nosso formalismo é, de fato, ele não é só útil aqui, mas está dando indicações de que, de fato, essas PDFs, elas teriam mesmo que passar perto delas nessa região, tá? Não teriam por que não passar, né? Se o nosso resultado para a Gloom fosse muito diferente do que está aqui, a gente ficaria preocupado, mas isso aqui a gente achou legal, porque isso aqui abre uma possibilidade da gente criar, agora, uma nova linha em que a gente comece a extrair, de fato, funções de distribuição partindo da região de x muito pequeno, tá? Então, aqui, a gente poderia, por exemplo, em vez de tomar, naquela escala inicial que é zero, funções de distribuição iniciais flats, a gente poderia também colocar ali uma, uma função um pouquinho mais flexível e tentar vir para regiões de x um pouquinho maior, de maneira que fossem compatíveis com essas novas PDFs, por exemplo, enfim, isso aí é um novo programa que, cuja possibilidade se abriu agora, tá? Mas que a gente está ainda pensando em como atacar. Bom, conclusão, então, de fato, nós desenvolvemos esse approach, que é analítico do início ao fim, para tratar com isso daí, onde nós usamos, digamos, dois ingredientes não perturbativos, que é a expansão em twists e também a carga efetiva da QCD, tá? A gente viu que isso aí está, a gente também consegue extrair as funções de distribuição do Gloom e vemos que a concordância é muito boa, tá? Em x muito pequeno. O que nós estamos fazendo no momento agora, né? Veja, nós discutimos dados de F2, mas o que se mede, na verdade, no laboratório, é o que se chama de sessão de choque reduzida, então, é uma combinação de F2 com uma função de estrutura chamada longitudinal. A questão é que essa função, ela é, usualmente, é tratada com uma correção pequena, e nós tomamos o cuidado de usar dados em que, de fato, essa contribuição era controlada e não passava, por exemplo, de 8%. Então, tem certas regiões aqui, cinemáticas, ops, em que, no máximo, no máximo, a contribuição da F, da função transversal é 8%, tá? Então, assim, sendo muito rígido, no máximo, no máximo, a gente poderia colocar uma banda de 10% em cada previsão nossa aqui, tá? A questão é que, apesar de ser pequena essa contribuição e o nosso cálculo desde o início ter mantido sob controle o bias introduzido por FL quando a gente usa só dados de F2, essa função longitudinal, ela é diretamente relacionada à função do glum, de maneira muito mais direta que o F2. Então, vai ser importante a gente desenvolver uma maneira de levar em conta também, no nosso formalismo, a função de estrutura longitudinal, tá? De maneira que, aí sim, a gente vai poder descrever todos os dados de qualquer que seja da sessão de choque reduzida. E é esse trabalho que está em progresso agora, tá? Então, no fundo, no fundo, o que eu ia mostrar para vocês era isso. Muito obrigado. Bom, obrigado, Emerson, pelo excelente seminário. Convido todo mundo a abrir o microfone para a gente agradecer a apresentação do Emerson. Bom, então, agora a gente passa para a sessão de perguntas e se alguém tiver alguma pergunta, eu peço que escreva no chat ou abra o seu microfone para fazê-lo, se assim quiser. Antônio, eu não consigo... Ah, você falou que eu não consigo ver o chat, né? É, se tiver... por enquanto, eu não vejo nenhuma pergunta no chat, mas se surgir alguma pergunta, eu te aviso. Eu tenho uma pergunta. Ah, o Jesus, pode sim. Eu fico... Nesse formalismo de twist, do você usa OPE, se eu não me engano, você tinha dito que a sua coordenada espacial, né? Que é a separação entre os pontos, ela ia para zero. no começo. Mas depois você começa a falar de Q quadrado indo para zero. Mas para... para... para X pequeno, para distância pequena, você teria momentos grandes, não? Não, 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 é... Espera aí, vamos só tomar cuidado. Primeira coisa, você está falando aqui, a expansão do OPE, foi só para introduzir vocês o que é twist e mostrar que de fato eu posso escrever a minha função de distribuição desta maneira aqui, ok? Aí tudo bem, tá? Esse X que aparece aqui é de fato esse X que aparece aqui, que é o mesmo X que aparece aqui, tá? Isso não é, isso ainda não é, não tem relação com esse Z. Não sei se era isso que você estava perguntando. Não, eu falei X, eu falei X, mas eu quis dizer, é o... É porque no seu primeiro slide, eu acho, viste, você tem uma coordenada, uma coordenada espacial mesmo, né? Isso, que eu não lembro... Que é a Z. A Z, isso, Z. Então, para Z, para Z indo para zero, você teria momentos altos, né? Não, não necessariamente. Eu vou tentar explicar de duas maneiras, então, de uma maneira um pouco diferente. Então, primeiro é que você tem que se convencer de que usando o PE, eu consigo escrever minha função estrutura em termos dessa série de, nessas correções de potência. Ponto. Tá? Você estando convencido disso aqui, ok. Agora, vamos ver o que acontece, quem que é esse X que apareceu aqui e quem que é esse Q quadrado que apareceu aqui. Isso aqui são variáveis independentes, em princípio, tá? Óbvio. Aqui, você tem, quando você vai para a definição, lá no início da Deep Nask Scattering, cadê? Você tem uma relação entre, entre isso daqui, né? Entre a variável X e tem uma relação entre a variável Q, óbvio, tá? Mas você pode ter valores pequenos para as duas, sem problema nenhum, porque você tem a massa invariante aqui sendo levada em conta também, tá? A questão, essa pergunta é interessante pelo seguinte, tá? Isso aí me lembra uma outra coisa, que talvez não esteja muito claro aqui, que também é uma dúvida que aparece olhando disso. Hã? Eu acho que não foi claro na pergunta, na verdade. Tá. Você pode ir para o meu, seu primeiro slide sobre o Twist? Primeiro slide de Twist, tá. Antes disso, só fazer um comentário aqui, que eu acho que é uma coisa importante, tá? Primeiro, tem a variável de Bjork em X e tem a virtualidade do foto. Elas estão correlacionadas, mas não quer dizer que quando uma é grande, a outra tem que ser grande, quando uma é pequena, a outra tem que ser pequena. Isso aqui você tem liberdade de uma ser grande, a outra ser pequena e vice-versa, tá? Isso é o primeiro ponto. Tá, ok. Agora vamos lá para a parte de... do Twist. É essa ou não? Ou essa não? Acho que é essa aqui. Volta no anterior. Ok. Então, esse Z, esse Z vai se aproximar de zero, certo? Isso. Sim, sim. Então, isso corresponderia a momentos altos, né? Que são distâncias pequenas. Não, porque agora eu não estou... Aqui eu ainda não consigo fazer a relação desse Z com o meu momento, tá? O que tem a ver com o momento grande ou o momento pequeno tem a ver justamente com a variável X, porque a X, a X no fundo tem uma dimensão de momento, tá? Aqui o que eu estou fazendo é simplesmente, olha, existe aqui um ponto no espaço-tempo, isso aqui é uma coordenada de posição mesmo, né? Isso aqui não tem a ver com aquele X que aparece depois, tá? O X que aparece depois é, como eu falei, fisicamente ele é uma... é uma parte, ele está representando o quanto cada parte está carregando do momento total do próton, do momento longitudinal. Então, ele tem uma dimensão de momento, tá? Aqui eu estou simplesmente usando a ferramenta da OPE para fazer como é que fica o produto de duas correntes, tá? Quando essa distância aqui é muito pequena. Isso aqui é uma distância no espaço-tempo que ainda não... isso aqui não tem correlação nenhuma com o momento, nesse momento aqui. tá? No momento, nesse momento... Você faz a transformada de Fourier, a variável que você usa é um Q maiúsculo, não é? Sim, sim. Aí eu faço... Isso. Aí que tá. Aí agora, depois que eu faço a transformada de Fourier, aí de fato aparece, hein? Cadê? Vamos fazer aqui. Onde tinha... Aqui, ó. Não, deixa eu voltar mais um pouco. Onde que tá aqui? Sim. Onde tá Z, isso aí passa a ser Q. Ok. Mas agora eu já tô no outro espaço, tá? Agora sim, depois da transformada de Fourier, esse cara daqui vai ter... Eu vou poder relacionar ele diretamente com a virtualidade do fóton, porque no fundo é isso, tá? Eu parti de uma expressão geral, que é simplesmente, do ponto de vista teórico, ver o que acontece quando eu tenho um produto ordenado temporalmente do produto de duas correntes e quando essa distância é muito pequena. Isso é uma coisa. Aí depois eu faço a transformada de Fourier e de fato vai aparecer aqui uma escala que é de momento, que aí sim eu associo essa escala ao momento, digamos, a minha virtualidade do fóton, tá? Agora, de novo, quando eu faço isso, esse Q quadrado, ele não tem relação direta com esse X aqui, vamos supor. Então, dizer que X é pequeno, tá relacionado a momento grande, não é verdade. Como eu falei antes, essas variáveis, elas são, elas são, estão correlacionadas, mas eu tenho liberdade de crescer uma e diminuir a outra e vice-versa. Não, mas o Z pequeno estaria relacionado ao... Z pequeno, Z pequeno é Z pequeno. Sim, sim, sim. Não, sim. Ah, você está dizendo... Maiúsculo grande. Espera aí, você está dizendo que necessariamente eu ir para Z pequeno, eu vou para uma escala Q grande, é isso que você está querendo dizer? Isso, isso, isso. Não, 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 não necessariamente. Não necessariamente, tá? Não é verdade isso. Tá? Não é verdade. Não é. Eu não posso fazer, eu não posso dizer isso. A única certeza que eu tenho é que o Z de fato é pequeno, tá? Mas quando eu faço, depois que eu passo, faço a transformação de Fourier e chego nisso daqui, não necessariamente eu vou ter, vou ter que dizer que o Q é, que o Q é, como se diz, que o Q é grande. Não necessariamente. Tá? Tá, acho que entendi o que você falou agora. Não. Essa informação não é exatamente assim. Eu não posso afirmar isso. Tá bom, obrigado. De nada. Então, obrigado, Jesuel e Emerson, pela discussão. Mais perguntas? Deixa eu fazer uma pergunta, por favor? Claro. Ok. Emerson, você falou em dados do LHC e isso tudo que você mostrou era pura, né? Ah, sim, sim, pessoal. Não, o que eu falei é o seguinte, os dados do LHC foram usados para determinar as funções de, as PDFs dessas colaborações aqui. É só isso. Tudo que eu fiz foi, estou analisando dados que foram produzidos no RER, exatamente. Só que essas, esses grupos aqui, eles de tempos em tempos, eles colocam no mercado as suas novas funções de distribuição. E agora, essas novas funções de distribuição que eu usei aqui, eles já tinham colocado dados que foram obtidos no LHC. Por exemplo, dados de jatos, por exemplo, produção de jatos no LHC, em 7TV, em 8TV, já entram aqui, nas duas, na determinação das PDFs, dos quarks e dos glumns. É só isso. Então, assim, o que eu quis dizer é que esses aqui são esses grupos, eu peguei as PDFs mais recentes desses caras aqui. Porque se você pega as PDFs pré-LHC, você tem, você olha para o comportamento da PDF do glum, por exemplo. Você vê que já há uma certa diferença perceptível quando você compara funções de distribuição do glum pré-LHC com funções pós-LHC, ou seja, tomando valores, tomando dados experimentais que já são produzidos no LHC. Então, de fato, essas atualizações, esses novos dados disponíveis em 7 e 8TV, eles dão uma, eles fornecem uma previsão muito mais confiável das PDFs, né. Então, assim, quando eu falei LHC, é só para dizer que as PDFs fornecidas por esses grupos já usam na sua determinação dados do LHC, é só isso. Mas, sim, eu, agora, minha análise foi, foi só de dados do HERA. Tá? Basicamente isso. Tá bom, obrigado. De nada. Obrigado, Erasmo e Emerson, pela discussão. Mais perguntas? Bom, então, eu vou aproveitar para fazer uma pergunta. Claro. Eu queria, eu queria, só, pode ser uma dúvida um pouco naífe, mas, assim, nesse, exatamente nesse plot que você está mostrando, você usou esse modelo que o pessoal lá do Uruguai, da França, o modelo de Kurt Ferrari, tem feito cálculos perturbativos para reproduzir resultados não perturbativos da rede, né? Mas, eu fiquei na dúvida, porque você mencionou anteriormente as equações de Schwinger-Dyson, se você considerou as cargas efetivas calculadas via Schwinger-Dyson para poder fazer os seus cálculos também. sim, na verdade, o que eu quis fazer? Nós quisemos, o que nós fizemos foi tentar emular, tem duas coisas aqui, primeiro, de fato, o pessoal do Uruguai, eles obtêm uma, eles têm uma coisa que é parecida com o que seria um acoplamento efetivo, e eles preveem que esse acoplamento, de fato, partindo da região perturbativa indo para a região infravermelha, que esse acoplamento ele vai monotonicamente a zero, tá? Ponto. Isso aí é pegando aquelas, aquelas lagrangianas tipo Kurt Ferrari e mandando ver, né? O que que a gente quis, o que que eu quis fazer aqui e falei para a Marcela? Falei, olha, vamos então pegar, vamos criar uma carga efetiva, também pegando elementos, né, que vêm da equação de Schrodinger-Daisen, que são basicamente os comportamentos das massas dinâmicas, de tal maneira a construir um acoplamento que também vai monotonicamente a zero, tá? Então, quando eu coloco essa massa tipo logarítmica aqui, foi uma escolha, eu poderia ter colocado a power law, sem problema nenhum, porque as duas vão para, vão para um valor finito no infravermelho, né, em que é igual a zero. Mas, então, o que faz isso aqui a zero é justamente esse denominador, porque ela é justamente igual a logarítmica vezes esse fator aqui. Então, a gente, isso aqui é puramente fenomenológico, de tal maneira para tentar reproduzir o comportamento que o grupo do Uruguai entende que seja para o acoplamento deles na região infravermelha, né? Então, óbvio, no fundo, no fundo, é como se eu estivesse tentando construir um acoplamento partindo de um outro ponto de partida, que são as massas dinâmicas que provém das equações de equação de Schingham e Dyson. Mas, não é, mas, assim, eu estou tentando reproduzir algo que eles obtêm usando um outro formalismo, né? No fundo, é isso. M-log, você extrai das equações de Schingham e Dyson. Sim, 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 exatamente. Isso aqui são comportamentos previstos das equações de Schingham e Dyson, exatamente. Isso aqui não é construído da cabeça de qualquer um, isso aqui não é, ah, eu bati o olho, vamos tentar, não, isso aqui vem de Schingham e Dyson, esse tipo de comportamento, né? Ele é previsto por Schingham e Dyson. Então, é uma abordagem um pouco híbrida nesse sentido, né? Você tem... Ah, quando eu construo a constante Kurt-Ferrari, sim, é totalmente híbrido, porque tanto a logarítmica quanto a Power Law, não, só entram elementos de Schingham e Dyson, né? E mais nada. Agora, aqui não, aqui é uma espécie, seria, digamos, híbrido, porque, na verdade, isso aqui foi forçosamente colocado para forçar um comportamento que simule o comportamento do acoplamento que eles obtêm no Montevidéu usando aquelas técnicas dele, né? Entendi. Então, nesse caso, sim, podemos dizer que é um pouco híbrido essa terceira carga efetiva aqui. Mas, em poucas palavras, é isso. Eu pus isso aqui para forçar que vá a zero e que vá a zero de uma maneira muito parecida com o acoplamento deles, porque poderia ir muito rápido a zero e poderia ir muito lentamente para zero. E o acoplamento deles vai muito lentamente. Então, isso aqui me garante que isso aqui vai muito lentamente de fato a zero. Foi assim que construímos essa carga efetiva tipo CUT Ferrari. Tá certo, entendi. Uma pergunta a mais? Claro. Claro, claro, claro. É o seguinte, Emerson, você tem sabido que andam medindo o raio do próton e o fator de forma do próton, essas coisas eletromagnéticas, mas tiradas usando a função de estrutura do próton para obter uma forma do fator eletromagnético do próton. Você tem acompanhado isso em alguma coisa? Raio do próton, dado, fator de forma do próton? Olha, professor, não, ultimamente não, né, eu sei que existem aqueles trabalhos, deixa eu ver, tem um trabalho, existem trabalhos de, agora, acho que é década de 90 ou anos 2000, não lembro, existem trabalhos que tentam, de fato, usar o fator de forma e, digamos, linkar ele com o fator de forma eletromagnético, acho que, inclusive, o Márcio Menon tem algum trabalho nessa linha, e, se não me engano, o senhor também andou fazendo esse tipo de coisa, mas atualmente não, eu não tenho visto mais, eu acho que é mais por conta de, 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 a parte experimental, acho que está guardando aí alguns novos dados, porque os últimos dados que nós tivemos desse tipo de medição já faz um tempinho também, então, não tenho visto nada de muito novo nisso daí, não, tá, mas sim, diga, mas é possível sim, e, mas, pelo menos, eu não tenho acompanhado tanto, então, imagino que o cenário não tenha mudado muito não, tá, agora, o que, o que, o que, a única coisa, digamos, surpreendente nessa linha que eu vi, é que os dados do RHC para o slope nuclear, eles têm dado valores um pouco mais altos do que esperado, e o slope também é, é uma, a gente pode usar como uma, como uma medida quase direta do tamanho do próton, né, do raio do próton, então, o que tem sido observado é que os valores do slope, eles têm sido muito grandes, e isso é um problema, porque, porque isso indica, por exemplo, se a gente continua tentando calcular o slope usando, vamos supor, uma teoria de Régio ou algo assim, a gente vê que a previsão de teoria de Régio é que esse comportamento, o crescimento deles vá com log, e esses dados novos, eles implicam um crescimento que vai com log ao quadrado, né, então, eu acho que há uma certa, uma certa, digamos, as pessoas, eu acho que se assustaram um pouco com essas novas medidas, e que também, essas medidas, como elas têm uma relação direta com o tamanho do próton, quer dizer, é uma outra maneira, né, de olhar o tamanho dos prótons, isso assustou um pouco as pessoas, porque realmente está, 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 está muito grande. Eu, eu, a minha opinião é que eu acho que há uma dificuldade muito grande, porque, assim, esses dados de slope do LHC, eles medem a partir da sessão de choque diferencial. Então, os dados de sessão de choque diferencial energias menores, ali, SR, ou mesmo do Tevatron, eles têm sempre um comportamento muito bem definido, que obedece a uma exponencial, ali, em T pequeno. Os dados novos mostram que a sessão diferencial não está se comportando tão bem, assim. Então, dependendo da região que você pega para determinar o slope, você tem um resultado diferente. Antes, não tinha essa influência tão forte da região que você pegava, né, você ia para uma região de T pequeno, que você garantiria que estaria fora da região de interferência curma e nuclear, e você conseguia definir muito bem esse slope. Agora, não, é como se agora não tivesse mais uma região tão compatível com uma exponencial. Então, eu ainda tenho dúvida de se realmente essas medidas de slope grande, elas não têm que ser repensadas um pouco mais, de forma mais detalhada pelos experimentais, e se, enfim, o que eu tenho, digamos, que eu lembrei agora relacionado à sua pergunta tamanho do próton é do slope, tá, e estamos tendo esse problema aí com valores de slope muito altos no LHC. Muito bem, é que ele anda desprezando a parte real, né, então, calcular slope sem ter um modelo ou uma determinação da parte real, o slope é falso, né, porque o senhor... Ah, sim, 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 isso é uma possibilidade muito forte, eu diria, tá, e, inclusive, ah, inclusive o senhor tem um trabalho levando em conta a parte real e a imaginária, né, e como é que fica, o senhor tem, o senhor aplicou esse modelo para os novos dados de slope, você consegue uma decisão boa deles ou não, mesmo eles sendo grandes? O que eu visitei atualmente é que realmente o slope deve crescer com o log quadrado, tá, não com o log linear, o log linear realmente é, não é, não está sendo bem acompanhado para as altas energias, então, provado, esse modelo de regio eu acho que é precário, é esse mesmo. Ok, aham, sim, sim, perfeito, mas o que eu poderia lhe dizer é isso, realmente, com relação ao raio do próton, eu não, não, não tenho visto dados novos do pessoal usando, extraindo função, fator de forma elétrico, né, eu acho que o que pode, o que tem de mais novo realmente é os dados que vem do LHC em relação ao slope. Tá bom, obrigado, obrigado. Bom, obrigado, então, pela discussão. Perguntas? Bom, aqui no chat algumas pessoas avisaram que precisariam sair e agradeceram pelo seminário e se despediram. Bom, não vejo nenhuma manifestação para mais perguntas, então, convido todo mundo a abrir os seus microfones para nós agradecermos novamente ao Emerson pelo excelente seminário de hoje. Bom, eu que agradeço e um grande abraço a todos aí. Um abraço a todos e todas e a gente se vê daqui a duas semanas no TQC-BR ou na semana que vem no Grave-BR, tá? Então, até lá. e um abraço e um abraço e aí E aí